Vamos falar agora desse crime ocorrido aqui em São José do Rio Preto, 1h17. A história do cachorrinho que é considerado idoso pela idade e foi vítima da crueldade de alguém. 11 golpes foram dados aí com algum material cortante, como faca, tesoura, estilete, a gente não sabe ainda. Aqui em São José do Rio Preto, o animal conseguiu sobreviver, está sendo atendido aí numa clínica veterinária aqui em São José do Rio Preto. E ele segue agora na luta aí para se recuperar. Esse ataque violento ocorreu na zona norte aqui de Rio Preto. E ó, daqui a pouco eu vou fazer um apelo para quem quiser adotar o cãozinho. Antes, assista a reportagem. Quem vê o Sansão assim não imagina a situação em que o cãozinho já esteve. Na última semana, o animal foi socorrido por uma vizinha após ser encontrado com ferimentos graves em uma rua do bairro Nova Esperança, em Rio Preto. O Sansão foi encontrado todo ferido com diversas marcas pelo corpo, perdendo sangue. Foi o que parecia que tinha acabado de acontecer e ele veio pedir socorro para a gente. A mulher que resgatou o animal prefere não mostrar o rosto. Segundo ela, Sansão foi abandonado pelo dono e conta com a ajuda da vizinhança para se alimentar. O Sansão tem um dono, ele foi abandonado para a rua por diversas vezes no dia. Ele tenta entrar dentro de casa, mas sem sucesso. O Sansão é alimentado pela população da rua, já que ele não consegue entrar na casa dele. E não é só ele, tem mais dois cachorros. Até então, um foi adotado por mim e o outro ficou na chuva, na rua, abandonado da mesma forma. O pedido de ajuda chegou até o projeto Camarada Caramelo, iniciativa que auxilia na proteção animal na cidade. Assim que soube da situação do cachorrinho, Ana logo estendeu a mão. Nós não sabíamos qual era a gravidade do problema, se era briga, se era atropelamento, o que era. Como o pessoal da clínica já estava lá no bairro, que eles iam buscar uns cachorros meus do projeto para trazer para cá, a gente já pediu socorro e durou coisa de dez minutos, o esposo da Joana, o Felipe, já estava socorrendo o Sansão. Quando chegou aqui na clínica, que ele foi então examinado, foi verificado que as lesões são decorrentes de material pérfuro cortante. Depois de chegar na clínica, Sansão recebeu os cuidados que resultaram em 26 pontos espalhados pelo corpo. O estado que ele chegou foi chocante, ele tinha muitos ferimentos pelo corpo todo. E a gente começou limpando as feridas para avaliar o quanto ele estava ferido. E eram em vários lugares do corpo. Então isso já deixou a gente bem chocado, porque eram feridas profundas, feitas por material pérfuro cortante. E ele estava sangrando bastante. Sansão ainda segue nesta caminhada dos processos de recuperação e tratamento, aqui nesta clínica em Rio Preto, após sobreviver ao ato grave de violência. Assim que ele receber alta, o que deve acontecer daqui uns 20 dias, o cãozinho vai estar disponível para adoção. E assim poder viver e dar início a uma nova história. Nós descobrimos que ele tem também, além das lesões, a doença do carrapato. Então estamos fazendo tratamento tanto para as lesões, quanto para a doença do carrapato. Tanto também para essa situação que ele está debilitado, com anemia. Então a gente está fazendo todo o tratamento para restabelecer, né? Então ele permanece internado até ele estar apto para ter alta. O caso foi registrado na central de flagrantes de Rio Preto e agora será investigado. Quem viu o estado do animal após o crime de maus tratos se lembra com revolta. Já foi feito o boletim de ocorrência, foi entregue na delegacia um pendrive com imagens e vídeos da situação do cachorro, de como ele chegou aqui e também um laudo da veterinária informando os tipos de lesões que foram encontradas no sanção. Então nós vamos esperar que a polícia apure e que esse inquérito vire um processo, uma ação pública incondicionada para responsabilizar o dono pelo crime de abandono e o agressor por essa atrocidade sem fim. Revoltada, porque o que o cachorro fez de mal para a pessoa, para a pessoa fazer aquilo. O cachorro é um ser indefeso. A luta pela vida marca a trajetória do cãozinho, que hoje espera um novo lar para recomeçar após o trauma. O cachorro é um ser indefeso. A pessoa que faz isso com um cãozinho pode fazer com um ser humano. A pessoa é ruim. Tomara que seja descoberta essa pessoa, quem fez isso. Mas se não fez, a pessoa pode ter certeza, vai sofrer de outras formas. Difícil. Poxa vida, vamos tentar e vamos esperar que a pessoa que fez isso seja identificada e punida. Tem lei para isso. Agora é o seguinte, a gente quer falar do sanção, porque quem quiser adotar o cãozinho, ele é um cãozinho idoso, é bom que se deixe claro isso, porque a gente sabe que muita gente quer adotar um cãozinho mais novinho, ele tem oito anos aproximadamente, pelo que disse a veterinária, e agora precisa de um lar, precisa de amor, de carinho. Então se você está aí em casa e de repente tem consciência, porque tem que ter a posse consciente, tem que ser um tutor consciente, da condição que ele está, que é idoso, que precisa de idas frequentes ao veterinário, precisa ter uma ração e precisa ter muito amor e carinho. Não é um brinquedinho, é um ser vivo. Se você tem essa consciência, entre em contato agora no Instagram do projeto Camarada Caramelo, é isso? Camarada Caramelo. Entre aí no Instagram, arroba camarada.caramelo, se você quiser fazer a adoção. Ou a pessoa de repente, não pode adotar, mas quer ajudar com doações aí, para ajudar no tratamento do cãozinho, basta acessar também o site. Aliás, a Camarada Caramelo, a ONG aí, realiza um excelente trabalho de cuidado com os animais. Então faça a doação também, ajude, porque o pessoal está com essa visão humana, que deve ser a nossa visão humana em cima dos seres vivos que estão aí, que são como a gente. Todo mundo tem direito de viver e tem que cuidar dos animais. A gente vai ficar acompanhando esse fato, tomara que apareça alguém aí para fazer a adoção do sanção.